MÚSICA MÚSICA Bora, Rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. MÚSICA Aquele grande jogo, hein? Que grande jogo! Vem o chute! MÚSICA 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 Agora você tem onde comprar. Toque de cabeça, quem é que chega? MÚSICA 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 Sabe muito, né? Sabe muito! MÚSICA 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 Você tá afim de ganhar um Playstation 2 no nosso plano de fidelidade? MÚSICA 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 Tocou uma bola na frente Um puck inteiro! amarilho One! Amarilho IN! Tá jogando demais olha o que ele tá fazendo, amigo! MÚSICA 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 E aí fez a falta E aí fez a falta Nossa que entrada dura Que entrada dura E agora o momento é de perigo Dá um pico pra frente Trabalha a bola Tenta encontrar o espaço Ficou no chão Pediu o pênalti O Atomarco Que grande jogo Que grande jogo Rola a bola Vamos pros 45 minutos Decisivos de jogo Apareciso 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 Por vilão Doce Um golaço impressionante, vale a pena a gente ver de novo E você vai ver muitas vezes aqui na programação da TV Esporte Interativa esse gol Que grande jogo, que grande jogo E interessante, o jogo é lá e cá né, os dois times estão se revezando bastante no domínio territorial da partida Aí consertou bem, limpou bem, saiu na categoria Não tem mais uma alteração E aí fez a falta E aí fez a falta Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço Bem o Dezardo lá atrás E aí consertou bem, limpou bem, saiu na categoria A chance agora Jogada é boa E aí o corte da zaga vai começar a pulo Vai aqui atrás Fez bem o corte Ainda vem a pancada Clássico que é clássico, você não pode desrespeitar o outro time Você não pode achar que o outro time está morto Jogada é boa Jogada é boa E aí consertou bem, limpou bem, saiu na categoria Trabalha a bola Agora sim, tem que fazer ainda mais essa bola rodar com calma para não ficar errando o passe de gober Vai virar o gol Esse canteio, hein Esse canteio Vem bola cruzada para a área Olha a bola lá dentro Não faz a defesa Lançamento na frente Levanta os braços do árbitro 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma